Acho que todos devem fazer versos. Mesmo que saiam maus, não tem importância. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. Porque esse exercício da arte poética representaria, no caso, como um esforço de autossuperação. E é fato consabido que esse refinamento de estilo acaba trazendo necessariamente o refinamento da alma. Sim, todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar-me. Pobre diabo. Seu mal é que ele jamais compreenderá que uma coisa pode ser feita sem segundas intenções. O Quintana, na verdade, ele é um anjo disfarçado de homem. Às vezes, quando ele se descuida ao vestir o casaco, as suas asas ficam de fora. E seu nome de anjo é Malaquias. O Quintana, na verdade, ele é um anjo disfarçado de homem. O Quintana, na verdade, ele é um anjo disfarçado de homem. Os dogmas assustam como trovões. Deus é mais simples que as religiões. E temos agora tantas, tantas coisas que denunciaram esse mundo louco. Mas a quem? Mas a quem? Eu não sei. Eu não sei. Mas a quem? Legenda Adriana Zanotto